Olá! Oi! Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo! Eu fiquei sabendo que ia gravar a live com você, a gente ia fazer essa live. Aí eu falei, cara, vou até ter que me arrumar. Cortei o cabelo e pinchei em sua homenagem. Vou até fazer a sobrancelha, né? A sobrancelha eu não fiz, aí que cortei a coisa, né? Ah, primeiramente, parabéns pelo filho maravilhoso. Eu vi lá todos os seus relatos e achei lindo, assim. Muito parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado, Tata. Muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite, para ter um papo aqui com o pessoal que está... A gente está numa semana falando bastante sobre marketing e o marketing que funciona, e não esse monte de teoria que a gente vê por aí. E você é uma das pessoas que mais faz o marketing, ensina o marketing que funciona para as pessoas dentro da sua área. Então, para começar aqui o nosso papo, eu queria saber como você chegou até aqui e como que a internet, de fato, entrou na sua vida. Então, para as pessoas saberem quem você é, o que aconteceu e como que você chegou até aqui, onde você está hoje. Então tá, vou contar a história rápida e resumida, né? Porque eu estou aqui há muito tempo. Eu estou na internet, cara, há uns 13 anos. Eu sou um dos dinossauros aqui na internet. Eu produzindo conteúdo, não, né? Para resumir a minha história, eu tinha uma agência de publicidade convencional aqui em Brasília. Não era de marketing digital, não. Dessas que, cara, eu fazia outdoor, VT de televisão, spot para rádio, coisa de publicidade mesmo, né? E aí eu entendi o mundo dos infoprodutos lá em 2013. Caramba! 2013. Foi quando começou o mundo dos infoprodutos. Eu falei, cara, existe um negócio aqui e tal. Entendi mais ou menos como é que funcionava. Só que eu não tinha nada para me lançar. Eu era igual os filósofos da Grécia Antiga. Eu só sabia que nada sabia. A minha agência era um fracasso. Eu não era uma agência bem sucedida. Era uma agência bem mal sucedida, mediana. Não tinha sucesso em nada. Eu ia ensinar o quê, né? Mas aí eu busquei alguém que sabia algo para eu testar. E aí uma amiga da minha esposa foi num chá de lingerie. Olha como a vida é o efeito borboleta, cara. Total! Efeito borboleta. Aí chegou lá no chá de lingerie. Ela assistiu uma apresentação da Kátia Damasceno. E a minha esposa falou, Leandro, cara, você estava procurando um negócio de produto digital aí. Por que você não lança um negócio com essa Kátia Damasceno de pompoarismo? Eu achei que é super legal. E eu achei a ideia horrível. Juro para você. Foi a minha esposa. Visionária é ela. Visionária é ela. Não, e eu, cara, isso aí é muito ruim. Não é possível. Não sabia nem o que era. Eu achei. Aí, cara, no outro dia de manhã, sei lá porquê, eu entrei no Sem Rush, que é uma ferramenta que descobre quantas pesquisas tem no Google. E tinha noventa mil pesquisas por mês sobre pompoarismo. Todo mês, noventa mil pessoas pesquisavam no Google pompoarismo. Qual que era o site que você pesquisou? Chama Sem Rush. Tá, que eu sei que a galera vai perguntar qual que era o site. S-E-M Rush. Sem Rush. Sem Rush. É. Aí eu, cara, noventa mil é muita gente, né? E aí eu entrei no Google e vi quais eram os sites que vendiam, né? Quais eram os cursos. E eu vi que todos eram muito amadores, muito ruins. Não tinha concorrente, praticamente. E tinha noventa mil pessoas. Aí eu bati na porta da Kátia, basicamente. Aí ninguém me pergunta até, como é que você achou a Kátia? Eu procurei no Google. Kátia da Maceira. Liguei. A princípio ela não gostou. Ah, não. Eu já tenho agência. Aí eu falei, não, não quero ser sua agência. Quero outra parada. O produto digital. Ainda não sabia o que era, né? O infoproduto. Nem eu sabia. Ninguém sabia direito. Tava começando. Ela não sabia nem eu. Aí eu fiz uma proposta pra ela, ó. Só quero conversar com você. Ela me recebeu na casa dela. Aí eu fiz, mostrei isso, ó. São noventa mil pesquisas só sobre pompoarismo. Se você for pegar os problemas que o pompoarismo resolve, que é incontinência urinária, dor na relação, anorgasmia, assim, são vários. Aí a gente passa de um milhão de pesquisas por mês. Olha, olha que sacada essa. Então, ó. Não focou no óbvio. Você pensou na dor e no problema que aquilo poderia resolver pra usar na narrativa e aumentar a quantidade de pessoas que poderiam se interessar pelo produto. Sensacional. É. Assim, pompoarismo é o que a gente fala lá, o fundo do funil. É quem já sabe o que é e tá procurando. Ou seja, muito bom. Mas e quem nem sabe que existe, mas tem um problema? Exato. Aí eu fui lá, mostrei pra Cátia. Exatamente. E eu fiz uma proposta pra ela, assim, ó. Eu vou pagar tudo. Eu vou pagar toda a produção, vídeo, assim, eu já tinha tudo, né, da minha agência, equipamento e tal. E a gente fez arcaipo. Pra você ter uma ideia, eu gravei na casa da minha mãe. Nossa. Assim, tipo, foi bem amador mesmo. E aí, falei, eu vou investir toda a parte de publicidade. A gente fez um investimento de 4 mil reais. Se der certo, a gente vai dividir em um percentual combinado. E aí a gente começa uma empresa. Se der errado, eu perdi tudo, você perdeu no máximo o seu tempo. Combinado? Combinado. Ousado. É. E aí deu certo, a gente assinou um contrato social. Eu queria ser sócio, eu queria... Desde aquela época eu sabia, eu queria um ativo. Eu não queria ser um prestador de serviço. Eu tava querendo ser empresário de produtos digitais. E aí, assim, resumindo a história, a gente transformou juntos ali, num dos maiores cases do marketing digital brasileiro. Completamente. Pra você ter uma ideia, é a empresa que há mais tempo tá no Hotmart Galaxy. Não tem nenhuma que tá... Desde que fundou, a gente tava no Hotmart Galaxy. E assim, num nicho muito improvável. Que todo mundo ali é de finanças, marketing, desenvolvimento pessoal, negócios. E eu lá, pompoarismo, imagina, né? Então, assim, por quê? Porque a gente fez um bom marketing e tinha um nicho muito grande. E a gente acertou na veia de produto, criação de conteúdo, eficiência em marketing de performance também. Aí fomos acertando. E aí, como é que eu parei pra produzir conteúdo, né? As pessoas conheciam muito a caixa e a gente me conhecia. Mas no mundo do marketing digital, não no mundo maior, mas no menor, que são as grandes contas, eu era convidado pra dar palestra, né? Porque eu tava ali entre os meus amigos, participava de eventos de mastermind. E aí eu fui ficando conhecido e eu fui mordido pela... Eu não vou nem falar, porque vai parecer... E vai ser mentira, né? Eu fui mordido por essa vontade de contribuir. Ou mentira minha, não seria. Eu fui mordido pelo meu ego mesmo de gostar... Porque eu sempre queria ser humorista. A verdade era essa. Eu queria escrever humor. Não, e você é muito engraçado. Conseguiu? É, eu não tinha talento pra... Eu não tinha coragem, na verdade, né? Só que pra subir no palco pra ensinar, eu aproveitava e contava as piadas. Então eu fui mordido de... Pela sensação prazerosa de ouvir as pessoas rindo de alguma besteira que eu escrevi ali. Olha que ótimo! Eu já escrevi as piadas pra Cátia. E aí eu comecei a criar conteúdo muito mais pra fazer eventos. Só que aí, olha o azar e o efeito borboleta. A minha ideia era só que fazer evento. Eu queria ser o... Você conhece o Gary V? Sim. Eu queria só ser o Gary V brasileiro. Não ia ter produto, não ia ter evento, não ia ter mastermind, não ia ter mentoria. Eu já tinha meu negócio com a Cátia, já tinha dinheiro. O que eu queria era me divertir. Só que bem na época que eu comecei a fazer meu primeiro evento, pandemia. Puts! Não tinha como fazer evento. Aí eu... Aí eu lancei meu produto e... Enfim, aí comecei mesmo meu negócio e tal. Nossa, mas... Muito interessante isso. Muito interessante como você fez. E hoje você cria conteúdo, ensina as pessoas e aparece muito mais na rede social, né? Cresceu muito. Como que foi essa... Quando você começou a produzir conteúdo mesmo, o que você notou de diferença, assim? Como é que foi isso pra você? Por que eu tô puxando isso? Porque muita gente ainda do meu público tem vergonha de aparecer ou tem vergonha de produzir conteúdo ou acha que vai falar sozinho, que ninguém vai ouvir. Sabe? São as maiores dores da galera, assim. Medo das pessoas julgarem. Então, pra todo mundo que eu tô conversando, eu pergunto como é que foi começar a produzir o conteúdo no começo e como é que você fez pra manter isso? É. Eu tive uma... Um início um pouco diferente das pessoas que começam falando pra quase ninguém. Tanto comigo quanto com a Kátia. Porque eu tinha uma visão muito mais estratégica de negócio. Então, eu tava pouco olhando os números dos views. Eu não tava nem aí pra nada. Por quê? Porque eu sabia vender. Eu sempre fui bom de performance. Então, se tem três pessoas vendo aqui ou se tem... Não tô nem aí. Eu quero saber quanto que vai fechar na minha conta. Então, eu não entrei nem aqui... É, a verdade era essa, assim. Sim. Então, eu não entrei aqui tão preocupado com criação de conteúdo ou com ser creator ou com ser instagramer ou youtuber. Pra mim, era um negócio muito simples. Ó, eu vou começar a fazer o que eu chamo de VME. É uma validação por menor esforço de um produto. Sim. Cara, no meu caso, o meu produto que eu ia vender era o evento. Não deu certo. Eu falei, cara, vou... E eu já tinha feito o plano pra vender o evento, né? Falei, não vou tomar prejuízo, né? Imagina. Falei, vou vender um produto mesmo digital, um infoproduto. Então, basicamente, eu não tava nem aí se tinha dez pessoas na live. Eu queria saber coisas assim, cara. Quanto custa um clique? Quanto custa um lead? Quanto que eu preciso de converter? Quanto que eu gastei? E quanto que vai voltar do outro lado? Olha... E aí, até eu ficar maior, eu só olhava pra isso. Eu não tinha zero produção de conteúdo da forma como eu tenho hoje, quando eu comecei. Ah, vou ficar fazendo reels. Até hoje, eu faço muito pouco trend. Eu me preocupo com... Mas hoje eu me preocupo em aumentar a audiência. Mas até o meu segundo ano, eu tinha pouca preocupação com linha editorial, de Instagram. A única coisa que eu fazia é, cara... São lives de conteúdos mais densos, tipo essa que você tá fazendo aqui, de uma hora, 40 minutos, pra que a pessoa que me assista fala. Cara, esse cara entende do que tá falando. E aí, ele fazia parte de um funil de vendas, meu. Não era de uma produção de conteúdo Instagram. Não, era um funil de venda. Então, cara, eu fazia o lead, botava esse lead pra ver um monte de live. E depois eu ofertava um produto, vendia. E aí, depois fica mais fácil eu construir uma audiência. Por quê? Porque eu tenho uma máquina que transforma dinheiro em dinheiro. E durante esse... Dinheiro em mais dinheiro, né? E durante esse processo, a audiência vai sendo criada de uma maneira não orgânica. Que o pessoal acha... Nossa, você é bom de orgânico. Desde a época da Cátia, eu sou bom de orgânico. A gente sabe criar conteúdo bom, que viraliza e tudo. Mas, no final das contas, eu era muito melhor de estratégia e de pago do que as pessoas imaginam, né? Não é... Nossa, como ele é viral, eu não queria... Depois de um tempo, você gosta de querer viralizar e tal. Mas, assim, no final das contas, o que fecha a conta é um bom planejamento mesmo, assim, sabe? Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Concordo com você 100%. E as pessoas, no começo, elas se preocupam muito mesmo. Elas entram... Hoje, o que eu vejo na rede social é que todo mundo acha que rede social virou um catálogo de vendas. Por isso que eu acho que tem tanta gente perdida. Então, eu soltei até uma pesquisa com a galera aqui. E a galera acha que o Instagram é só para vender. E aí, eu fiquei pensando... Será que esse é o problema? Porque ninguém entra no Instagram para comprar alguma coisa. Eles são pegos por um anúncio, às vezes. E aí, a galera que entra só quer ficar ofertando produto e serviço sem inspirar as pessoas, sem trazer outros assuntos e acabam não vendendo nada. Então, eu queria que você falasse o que você acha sobre essa produção de conteúdo massiva, de oferta, onde as pessoas estão esquecendo o outro lado de trazer coisas mais inspiracionais para produzir o conteúdo de um jeito mais orgânico. Que é até a forma que você produz, eu produzo. Eu tenho uma história que vai ilustrar isso. Porque aí você vai... Acho que talvez ilustre bem. Ela é bem visual a forma... E é real. É bom que é real, né? Isso aí que você falou é o que eu chamo de marketing flyer. E o que eu faço é o que eu chamo de light copy. Isso. Eu quero muito que você fale sobre ela. E essa light copy não fui nem eu que fiz, mas ela é tão boa que eu vou contar a história. Eu fui para uma festa junina com a Pathy e com o Guto. Ano passado isso. Sério? Não foi esse ano não. Ano passado. E estava indo lá para a festa junina. E assim, a gente é em Brasília. Brasília tem duas coisas que a gente se orgulha muito no nosso trânsito. A primeira coisa é que é a única cidade do Brasil que para na faixa de pedestres. Você sabia? Olha! Não sabia. Tem algum pedestre lá, a gente tem o maior orgulho. E a segunda é, a gente estaciona em qualquer lugar. A gente é viciado em estacionar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tem algum lugar, cara? A gente estaciona em lugar proibido. E a Aerefesta Junina estacionou... Todo mundo... Sabe quando é festa? Sabe? Você estaciona em lugar proibido. É, estacionei em lugar proibido. Porque, cara, não tem onde estacionar. Lutado. Aí na avó, fui lá, comi pipoca, cachorro quente, volto com o Guto no colo. Na hora que eu volto, eu vou vendo todos os carros. Com o papelzinho ali no negócio. Eu, puta, tomei uma multa, né? Sim. Aí eu entro dentro do carro e tá escrito assim, ó. Notificação. Pontuação. Aí tem lá os pontos. Gravíssimo. Aí eu, puta, tomei uma multa. Aí ele botou assim. É gravíssimo você ficar andando com um carro velho, sem antes conhecer a concessionária. Cara, parecia. Mentira. Parecia muito uma multa. Aí eu fui dirigindo, rindo e contando pra Paty. Só que eu fui olhando pro lado, onde tava todo mundo, e tava todo mundo nos seus carros, morrendo de rir. Então, era um flyer também. Caraca. Era um flyer, concorda? Assim, venha trocar de carro no saldão do carro novo, saca. Eu ia pegar, ia virar o quê? Jogar fora. Lixo. Lixo. Virar lixo. Eu não tô acreditando. Agora. Já pega a galera que tá tomando uma notificação, ou sei lá, que acha que vai tomar e faz uma notificação. Então, mas de eu pra um outro assunto, meu Deus do céu. Tô com sentido ali, né? Então, marketing. Que sacada. Então, assim, dos dois jeitos eram publicidade? É. Sim. Eram. Aí é um conceito que eu chamo, assim, existe você ser objetivo na sua comunicação? Então, por exemplo, você vai, você vende design de sobrancelha, né? Inclusive, eu sou um possível cliente, claro, obviamente. Se você saber que eu sou o Harry Potter brasileiro, é que eu curtei a sobrancelha quando eu era criança. Ah, então para lá. Para você ver. É, caí no box quando tinha um bebezinho lá e machuquei e ficou a cicatriz. Mas beleza. Aí você vai fazer, vamos imaginar que você vai fazer uma promoção. A sua custa quanto hoje? A minha hoje custa R$12.500. R$12.500. Você vai fazer uma promoção, imagina, e que essa semana vai ser só R$12.000. Você está dando R$15.000. Somente hoje. E aí... Bora, bora. E aí vai sentar uma, imagina, uma, a gente chama isso assim, uma mesa de criativos. O que é a mesa de criativos? Profissionais de criação. E aí eles vão pensar. Uma vez eu fui dar uma consultoria numa empresa gigante, cara. Não vou nem falar o nome aqui para não pegar mal. E eles estavam lá e eles iam lançar um... Eles têm produções audiovisuais. E umas lá era o filme O Pianista. E aí eles falaram, cara, analisa nossas redes sociais lá dele e tal. Aí era para lançar o filme O Pianista. Ô, louco. Aí tem diretor de criação, diretor de arte, copywriter, redator. Seis caras lá trabalhando. E o post era lançamento filme O Pianista hoje. Pô, não precisa... Não. Sabe desses seis caras? E você, dessa hora? Ai, meu Deus. É, eu falei... Pô, eu fiquei assim... Como é que foi o processo criativo de vocês? Então, no seu caso, eu vou lançar lá. Promoção, somente hoje, 12 mil. É o que a maioria das pessoas fazem. Ou então elas ainda vão assim. Elas vão no que eu chamo marketing tapajara. Que é começar com uma pergunta. Sua sobrancelha não está bonita? Você sente que o seu olhar está caído? Então, normalmente... E assim, por quê? Porque as pessoas não pensam em estudar como se comunicar. E aí, eu falo pra você ter uma comunicação não objetiva. Que é o contrário de não objetiva, é subjetivo. Então, subjetivamente, como é que eu posso comunicar? Ah, eu posso pegar uma pessoa, raspar 100% a sobrancelha dela e pedir pra ela ler um texto. E falar assim... Quem disse que sobrancelha não é algo importante? Sei lá. Antes disso, eu chamei atenção. A pessoa olhou. Teve uma sacada por trás. Isso aqui eu pensei que... Cara, quem disse que sobrancelha não é importante? Deixa eu ver como é que eu fecharia essa. Você não conseguiu prestar atenção em uma única palavra. Porque sobrancelha é um detalhe importante. Acabou. Esse vídeo viralizaria por si só. E depois, no final, você pode ser o objetivo. A melhor sobrancelha do mundo, 12 mil reais. E aí, depois você mostra. Só o fato... Qualquer pessoa poderia fazer. Ela põe aquele filtro que tira a sobrancelha. E aí, ela toda formal, lendo um texto bonito e tal. Aí, depois termina. E aí, a profissional poderia entrar e falar. Ó, eu tenho certeza que você não prestou em nada do que ela... Atenção em nada do que ela falou. Boa. Por quê? Sobrancelha faz toda a diferença. Ou sei lá. E fecha com alguma frase e tal. Como? É isso. A grande sacada é alguém sem sobrancelha. Porque é muito estranho. Sim, sim. É estranho. Agora, olha só. Uma outra sacada. Que eu não sei se você percebeu. Só de eu ter falado que, ó... O seu serviço de sobrancelha custa 12 mil. E eu ter falado somente hoje... 12,500, perdão. Somente hoje... É, com a minha equipe... Já é ilusitado. É, já é. Exato. Pô, o cara tá de sacanagem. Que desconto é esse, né? É irrelevante. Mas só isso já vira uma piada, concorda? Ia viralizar só pelo fato de... Pô, ela tá sendo irônica aqui. Exatamente. Então, uma coisa que eu vejo... Assim, a maioria das pessoas faz as postagens sem pensar muito nessa regra do... Cara, eu não posso só objetivamente falar o que eu preciso falar. Eu tenho que falar o que eu preciso falar de uma maneira com duplo sentido. Ironia, sarcasmo, exagero, hipérbole. Tudo que o pessoal da literatura já faz. Quando você lê um livro, não tem mais recheado desses elementos literais. Total. Exatamente. E isso foi se perdendo, né? Ao longo dos anos. Então, as pessoas hoje, elas se comunicam muito diretamente. Então, elas ofertam o produto de forma muito óbvia ao serviço delas. E eu gosto muito do Light Copy. Eu quero que você fale mais sobre Light Copy. Como é que as pessoas podem aplicar, assim, alguma regra, alguma coisa? Algum método para as pessoas pensarem mais, assim, numa copy mais conectiva, que chame mais atenção, que fisgue a pessoa? A regra um do Light Copy é você não chegar prometendo. Boa. Então, se eu chegar aqui para você, eu vendo produto de marketing digital, de infoproduto, ganho dinheiro na internet de mil a cinco mil reais por dia, mesmo que você não tenha experiência e nunca tenha criado nada na internet. Meu, eu vejo muito isso. Muito. Imagina que você fale, fique mais bonita, com uma sobrancelha perfeita. O que eu estou fazendo? Eu estou prometendo. Essa que eu tirei para você, de total improviso agora. Porque a gente não combinou, é só para deixar. A gente combinou zero, que ia falar de Light Copy. Foi a Priscila, né? Que conversou comigo. E aí, ela... E é engraçado. Ela te contou como é que foi? Não, conta. Conta um cara de TDAH, né? Que sou eu, tentando agendar um compromisso, eu mesmo. E o meu WhatsApp, eu não sei porque que eu configurei para cada dia zerar a conversa. E eu não anotei na agenda e zerava. E eu tinha que perguntar para ela todo dia. Ela já deve ter falado, esse moleque é muito retardado. Não é possível. Eu perguntei para ela três vezes. Aí, ela me deu a dica, assim, ela é educada, né? Ela falou assim, Leandro, desativa o negócio das mensagens, que vai ficar mais fácil para você. Aí, eu não, tá bom, pode deixar aqui. Eu vou resolver, fique tranquilo. Aí, eu desativa. Ele é demais, ele é demais. Eu não tinha falado. Eu até esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. A Light Copy que eu criei, essa da pessoa sem sobrancelha, ela partiu de uma premissa e não de uma promessa. Qual que é a diferença? Promessa, eu já estou te prometendo o benefício ou o resultado final da contratação do seu produto. A premissa, ela não promete nada. Ela só faz que você, que é o interlocutor, pense de uma maneira que você nunca tinha pensado. Normalmente, quando você escuta uma Light Copy, você pensa. Nunca tinha pensado por esse ângulo? Ou então, você pensa. É verdade. Ou seja, eu fiz ela perceber que um detalhe que parece bobo, que está o tempo todo na nossa cara, ele é altamente importante, ao ponto de eu não ouvir o que uma pessoa está falando de tão incomodado que eu estou com uma sobrancelha mal feita. Olha isso. Ou uma sobrancelha que não existe. Então, a base do Light Copy é uma premissa. Então, o exercício para a galera que está ouvindo aí, pega as premissas do seu negócio. E o que são premissas? São observações, verdades. Às vezes, a observação cotidiana das coisas, sabe? E aí, você anota as premissas. E premissa por premissa, a gente chega numa conclusão. É igual a aula de lógica de antigamente, que era P1 mais P2 mais P3 é igual a C, que é a premissa. Então, se a premissa 1 é verdadeira, por exemplo, sobrancelha importa. Premissa 2. Quando a sobrancelha está errada, você nem consegue prestar atenção em nada. É tão importante que ela é... Então, assim, conclusão, cara, você devia cuidar da sua, se ela é tão importante, né? Então, ela conduz a um... Eu costumo dizer que a copy normal ou marketing agressivo, ele mostra as garrinhas tão cedo que as pessoas correm. Agora, o marketing de premissa, ele parece um abraço. É, boa. Depois que você lê os comentários dos meus vídeos, a pessoa fala, cara, que... Era, tipo... Eu me senti abraçado, eu me senti... Eu tava... Pô, conectado. Eu tô olhando hoje os conteúdos que você fez recentes. Achei incrível, porque você fala as coisas de um jeito que você envolve as pessoas numa narrativa que eu falo, meu, não é possível. Eu vi uns 4, 5 conteúdos de uma vez, assim. É muito bom. É muito bom isso. Você viu a história do parto? Não. Eu vi, eu vi a história do parto. Eu vi também da Hotmart, que você não conseguiu ir. Achei genial ele chorando. Esse é o light copy. Um dos elementos literários é você escrever na voz de uma outra pessoa, de preferência, uma pessoa que não tem voz. Por exemplo, você vai dar voz pra um cachorro, você vai dar voz pra um bebê. Um bebê não fala, é um raciocínio. Mas aí você, é o mundo do marketing, ele é o poder da imaginação. Tem até uma, uma, um exercício que é legal. Fica aí um exercício pra todo mundo fazer. Essa é, eu adoro esse exercício. É o seguinte, ele começa com, como seria se, como seria se, no meu caso era, o meu filho recém-nascido falasse no primeiro dia. Foi isso que eu perguntei quando eu escrevi aquele texto, né? Olha, que legal. Como seria se um bebê recém-nascido falasse? Como seria se uma sobrancelha de uma mulher falasse pra outra? O que é sobrancelha, eu diria, né? Como seria se um espelho falasse? E normalmente tem que ter coisas que não tem lógica, porque, né? Como seria, tem até um filme que eu acho muito legal, esqueci o nome dele, cara. Mas vocês procuram no Google aí, vocês vão achar. Tem no Netflix. Como seria se o mundo fosse o contrário, né? Os homens fossem as mulheres e as mulheres fossem os homens. Já viu esse filme? Já. Que tá bom. Esse filme é muito legal. Ele é baseado total nessa premissa. E eu usei ela na história do parto. Eu falei, como seria se o homem é que tivesse que fazer o parto? Ou os homens precisassem se colaborar entre eles, né? Igual as mulheres. Tipo, a humanidade ia acabar, né? Então... Da cor do você falando. É, da cor do você. Mas a extra do como seria se é porque, assim... Olha só, como é que foi? Eu gosto da história por trás. Por exemplo, a minha esposa foi lá e teve o bebê. Cara, a minha irmã chegou lá, do nada, sem a menor cerimônia. Nenhuma cerimônia. Conversando, de repente, a parte tirou o peito. A minha irmã começou a massagear e espremer. E perguntando, ah, tá com colostro. E eu nem sei o que é colostro. Aí, o que é colostro? Não, colostro é leite. Por que você não falou leite? Ah, não, porque é outro leite. O cara, vocês complicam tudo. E elas pegando, cara. Com todo mundo lá. E, assim... Às vezes tem uma enfermeira pegando... Gente, como assim? É, você pega. Cara, agora é uma pessoa conhecida. E elas nem aí. As duas. E eu achei que... Toda vez que eu vejo alguma coisa que tem uma... Isso vem do humor, né? Que dizem que o humorista vê o lado sério das coisas engraçadas e o lado engraçado da coisa séria. Então, ali era uma coisa séria. E eu falei, cara, é muito engraçado. Porque elas estavam sérias. E eu falei, cara... E aí, eu pensei... Tudo aquilo tinha um propósito, que é o lado sério. Que era alimentar um bebê. Se aquele bebê não mamar, ele morre nas primeiras horas. Ou ele perde muito peso. Vai ter que ir pra UTI. Sei lá. O bebê tem que mamar rápido. E elas estavam ali, velho, entretidas naquilo. E eu, abismado com a... Como elas são colaborativas, se ajudam e não estão nem aí pras bobagas. Se fosse homem, se fosse um homem, tivesse que pegar na parte íntima do outro. Falar assim, meu... E assim, enquanto ela apertava, elas falavam... Ai... Eu lembro que ela falou assim... Achei uma colônia de férias maravilhosa. Pegando no peito. Colônia de férias maravilhosa pras meninas. E o cara não é possível. Eu ia estar constrangido. Se fosse que o Diego falasse... Vai ter final da Champions League. Se quiser passar lá em casa. E massageando o meu saco. Mas de jeito nenhum. A gente ia falar... Não, cara. Não precisa da perpetua espécie, não. Isso é demais. Entendeu? Já viveu muito... É muita intimidade. Tá bom. Como seria assim, entendeu? E aí... Aí, todo texto que eu vou criando, eu fico me perguntando como seria se... Onde eu posso botar... Cara, que genial. E cada vez mais eu tenho certeza que os melhores textos e cópias vêm de sensações que a gente tem de pensar coisas que talvez ninguém nem esteja pensando. Mas a gente põe pra fora, né? Tudo aquilo que tá passando dentro de um jeito engraçado. Cômico. Real. Muita gente deve pensar isso. Sério. O trabalho do marqueteiro... É pensar em coisas que as pessoas não têm tempo pra pensar. Então, por isso que muitas vezes falam... Eu adoro quando alguém comenta ou fala pra mim... Cara, como é que você pensou nisso? Aí eu respondo... Sabe como? Parando pra pensar. A maioria das pessoas não para pra pensar. Ela só escreve. Eu não. Eu fico pensando. Como seria se... Não veio a primeira ideia. Ah, o Diego fazendo o ir, que era o meu cunhado. Não veio. Eu fui escrevendo um monte. Então, assim... Quando você escreve muito e reflete muito sobre um assunto, você chega nesse tipo de... Insights. Chega na sua cabeça. Quando você não para muito, vem aqueles óbvios, né? Tipo, descubra como ganhar de tantos a tantos mil em tanto tempo, mesmo que você não tenha experiência. Então, assim, sei lá... A gente tem que aprender a ligar o Wi-Fi mental, né? Quer ver uma coisa que eu acho que muita gente faz do público geral, assim, que começa? Eu tinha uma aluna que ela tinha um Instagram, que era a base de comunicação dela. E ela era boleira. Ela vendia bolo. Tipo, fazia bolo. E ela falou... Não sei por que nada funciona, não engaja, não vendo nada. Aí eu falei... Cara, eu não sei por que também, mas vamos averiguar. Entrei no Instagram dela. Todo dia ela publicava. Ela tinha constância, que é uma coisa... Boa. Boa. Só que todo dia ela publicava... O Instagram tá moderninho, né? Você faz joia, tá fazendo joia. Eu é, ó. É. Aí, beleza. Faz o bolo. Aí, todo dia publicava a foto de um bolo. Ela botava logo do WhatsApp e botava encomendas. E o número do WhatsApp dela. E todo dia era um bolo diferente. Um puta bolo bonito. Cara, ninguém jamais vai seguir, curtir, comentar, porque é muito chato. É tipo, ah, eu sou de sobrancelha. Todo dia você bota uma sobrancelha. Ah, eu sou de unha. Todo dia eu boto uma unha. Eu sou de marketing digital. Todo dia eu boto print de alguém que fez uma venda. Pô, vai ser muito chato. Então, assim, sou de bolo. Todo dia eu conto a história daquele bolo. Todo dia eu leio as notícias da semana. O que a Ana Maria Braga faz? Ela faz receita. Mas ela fala da receita o tempo todo? Não, ela fala lá da sofoca das semanas. Não sei lá. Alguma coisa que alguém goste de ver. Por acaso, tem um bolo lá também. Eu ensino de marketing digital, não é? Total. Eu fiz um vídeo do parto. O que tem a ver? Tudo. O que marketing digital tem a ver com o parto da minha mulher? Olha só. Pra você ver se não é. Porque a maior parte do meu público é mãe ou pai. Intencionalmente. Eu escolhi. Eu quero pegar mãe e pai. Eu não quero moleque solteiro que quer ganhar dinheiro pra comprar um carrão e aparecer na balada. Por quê? Porque eu não quero ir. Porque eu não quero. Eu escolho pra quem que eu quero vender. Com essa grande, eu escolho pra quem que eu quero vender. Exatamente. Então, cara, eu vou falar de mãe e pai. E, pô, mãe e pai vão se conectar com isso. E mãe e pai tem uma grande missão. Educar um filho. Pra educar um filho, precisa de quê? Tempo. E dinheiro. E o meu negócio dá o quê pras pessoas? Tempo. Dinheiro. Não faz todo sentido eu fazer um vídeo de parto? Ou eu vou ficar só falando? Ganha dinheiro com a internet. Ganha dinheiro com a internet. Liberdade financeira de tempo, de não sei o quê. Ganha liberdade... Tá, para. Entendeu? Sim. Concordo. Até porque isso também inspira as pessoas, né? É o lado inspiracional. Não só o lado onde você fica ofertando e só falando de produto. E você inspira não pelo trabalho que você faz, mas por coisas que o dinheiro não paga ali, sabe? Coisas que você vive, crenças e valores que você tem, que você traz muito forte ali. Para a família, para a mulher, pai, conteúdo, humor. Então, tudo isso também conta, né? Conecta com a pessoa. E, na verdade, as pessoas compram pessoas. Elas compram seus valores que estão lá. Tudo que você acredita que você traz em formato de produto e conteúdo todo dia. Muito bom. Muito bom. Uma coisa também é que quando eu falo de um vídeo sobre o parto do meu filho, no final das contas, o que está ressoando é o parto do filho dela. Eu fiz um vídeo falando da minha avó, né? Quando eu falo da minha avó, não é da minha avó que as pessoas estão interessadas. Ninguém está nem aí para a minha avó. Cada um está aí para a sua história, com a sua própria avó. É. Então, eu vou entrando. Eu tenho uma aula que chama Remarketing dos Sonhos. Vai, fala um pouco para a gente. Eu, literalmente, faço os outros sonharem comigo. Literalmente, não é essa. Cara, e isso aí, esse do parto, ou essa da minha avó, ela faz a pessoa sonhar por quê? Porque eu vou entrando dentro de um espaço mental, cérebro ali, e eu vou me associando. Que agora, quando eu falar de parto, a pessoa vai lembrar do quê? Do filho dela e dessa história. Quando eu falar de avó, vai lembrar da avó dela e dessa história. Eu vou entrando dentro de um espaço dentro do seu cérebro, muito profundo, muito lindo. Vai gerando conexão com as lembranças das pessoas. Ao ponto da pessoa falar, cara, eu sonhei com esse cara. Inclusive, só o fato de eu falar que é muito comum que essas pessoas sonhem comigo, e é comum demais. Muito comum, tipo, provavelmente amanhã tem 6 mil pessoas aqui assistindo. Alguém vai me mandar uma mensagem e falar, pô, sonhei mesmo. Sabe por quê? Alguém não. Muitas pessoas que estão... Sabe por quê? Talvez vou até você, Nath. Por quê? Porque o ser humano é altamente sugestionado. Total. Mas eu vou falar, cara, tem chance de você sonhar comigo, cara, o seu cérebro... E é impossível de esquivar dela. Total. Olha que moderno. Se eu falar que tô com fome agora e tô morrendo de vontade de comer um japonês, alguém vai pedir um japonês hoje. Muita gente. Olha que loucura. Alguém deve estar me enganando agora. Desgraçado. Tô lá dentro da rua. Caramba. Caramba. Autossugestão, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, de quem a gente ouve, com o que a gente fala pras pessoas. Total. Total. Porque total... E me contei se as pessoas mandarem pra você que zoiara com você. Sensacional. Mas essas são duas coisinhas, né? Tipo, pegar um slot de uma coisa principalmente nostálgica, do passado. Vô, tá? O filho. E essa outra da sugestão. Mas eu acho que tem ainda mais uns, sei lá, seis coisas que aumentam a probabilidade... Porque eu tenho uma definição de marketing. Não sei se você já viu essa. Bora. Conta. Marketing é ganhar espaço dentro do cérebro das pessoas. Gerar memória. É isso. Eu vou ganhar espaço. Então, hoje, a pessoa me conhece e eu ganhei um pedacinho. Se eu sumo... Esse pedacinho sumiu. Mesmo que eu suma, se eu botei um pedaço tão forte como o do parto, eu tô aceso lá pro resto da vida, se duvidar. Lembrou de parto? Cara, vai lembrar de mim, né? Mas aí, quanto mais eu apareço e mais história eu conto, vai chegar uma hora que eu ocupei um espaço gigantesco, né? Fizeram um negócio de... Como chama? Ressurância magnética. E descobriram que a Apple tem mais espaço mental em cristãos do que Jesus Cristo. Sério? Tem um livro que se chama Brand Wash It. Depois você... Vou procurar. É muito legal esse livro. Mas, assim, olha como ela vai... Por quê? Porque a gente... Tem até um vídeo que viralizou outros dias que eu achei maravilhoso. Era um canal cristão, um Instagram cristão. E que mostrava, assim, como seria se o cristão ficasse no celular, na Bíblia, da forma como ele tá no celular. Aí o cara tá escovando o dente, lendo a Bíblia. O cara tá dormindo ali, lendo a Bíblia, tomando banho, lendo a Bíblia. Porque, assim, a gente tá o dia todo no celular. Então, o que a Apple ganha nesse ponto? Porque ela faz a gente ter contato mais vezes. Por isso que é importante no marketing, constância, fazer stories sempre, rios sempre, lives sempre. Pra que você não deixa pagar o espaço que você conquistou, que senão ele... Exato. E variar o conteúdo, né? De várias formas. Então, conteúdo pra gerar mais alcance, conteúdo pra gerar conexão, pra conscientizar sobre o produto, sem falar do produto. E poucos conteúdos de vendas, né? Que eu falo que tem um looping de conteúdo, né? Quando a gente alcança o seguidor ou a pessoa que vem pra rede social, a gente não pode ofertar de cara pra essa pessoa. A gente tem que entender que a gente vai ter que criar um conteúdo ali pra educar, pra conscientizar sobre o que a gente vende ou o serviço que a gente faz. Um conteúdo pra inspirar, pra gerar conexão, trazendo essas histórias reais ou coisas que a pessoa passa que possa inspirar a pessoa que tá assistindo ela ou ali o seguidor dela. e depois, né? Vender alguma coisa, mas muito indireta. Então, eu sempre falo que isso é um looping eterno. Então, a gente tá sempre educando, conectando e vendendo. O Gary V. chama isso de jab, jab, right, rookie. Você ouviu falar? Não. Jab é um soquinho. Você já viu uma luta de boxe? Já, já, já. Ele fica só assim, pá, 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 dá um soquinho, soquinho, soquinho. Nunca ele dá um... Porque ele tá estudando o adversário e tá ali só dando um... Aí, de vez em quando, ele dá um gancho. O gancho é o nocaute, que é a venda, né? Então, ele... Você tem que dar muitos jabs pra depois fazer uma venda. Porque se você já chega, vão, compra de mim, a pessoa... Assim, até vende, mas é pra 1% da pirâmide. Que é quem? Quem conhece o problema, já tá procurando a solução. E, normalmente, essa parte da pirâmide ali, ela é pouca gente e é muito concorrida. Aí, quando é muito concorrido, vende quem? Ou quem é maior, mais conhecido, mais popular, ou quem é mais barato. E aí, a margem é muito pequena. Muito pequena. É. As marcas, né? As empresas, as pessoas que geram conexão emocional, de fato, com a audiência, elas vendem 80% mais. Muito mais. Tanto que tem um método que eu trago na... Que eu falo muito que é o método Nátice de gerar conexão emocional. Que todo o conteúdo tem que seguir meio que esses passos do Nátice. Tem que ter autenticidade, narrativa, mais intencionalidade, o que que é, transformação, sentido e sentimento. Qual o sentimento que a gente desperta com o que a gente escreve e fala? Então, tudo isso mapeado, você consegue ser muito mais assertivo no conteúdo e gera conexão emocional e aí na hora de vender a pessoa já tá ali convertida com você. Eu acho que você deve usar esse seu método aí nas suas palestras. Porque eu já fiz dois eventos que você palestrou e a reação da galera é diferente de... E olha que, cara, todos os eventos bons palestrantes, né? Sempre... Mas, assim, é uma reação forte, cara. Quando termina... Da última vez eu fiquei puto porque era eu depois. Falei, pô, como é que eu vou entrar agora todo mundo meio gritante? Meu Deus! Então, eu admiro muito a sua... A minha palestra ela segue muito o meu raciocínio de rede social. Eu desperto vários sentidos, sentimentos, emoção. Então, a galera ria, aí a galera se identifica, aí a galera chora, aí a galera aprende, que eu trago muito método na arte, se a galera fica chocada, porque ela fala, meu... Aí eu trago algumas estratégias e no final eu emociono, né? Então, a galera termina chorando. Então, é muito legal. No segredo da audiência eu fiquei impressionado, porque dava pra ouvir o vento. Sabe quando as pessoas estão, assim, muito concentradas, assim? Então, se alguém levantasse ali, espirrasse, porque, assim, um silêncio absurdo, assim. Muito. Eu fiquei... A galera, tipo, muito vidrada. É, mas é muito legal. Esse método funciona, né? Funciona muito, 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 muito. E pra finalizar aqui, eu queria que você deixasse, falasse pras pessoas o que que pra você é criatividade, assim? Como é que as pessoas... Porque eu recebo muita gente falando, ai, Nath, não sou criativa, não me considero criativa. E é uma pergunta que eu tô fazendo pra todos, assim. O que que é criatividade pra você? E como que as pessoas... Alguma dica pra que as pessoas possam acessar essa criatividade com mais facilidade? Criatividade... É porque essa... Vai parecer que eu sou esperto, mas eu já respondi essa... Já... Dizem que gente rica, né, quando vai ficando sofisticado, fala assim, eu já meditei sobre essa questão. Ela não... Eu sempre quis dizer isso. Eu já meditei sobre esse assunto, né? Mas, assim... Criatividade é a coragem de abandonar as suas 150 primeiras ideias. caralho. Então, assim... Eu não tô falando de se abandonar a segunda, a terceira... Porque, assim, a primeira ideia... Todo mundo vai chegar muito próximo. Se eu falar pra galera, ah, vamos criar um anúncio pra vender um salão de beleza? As chances são de todo mundo criar um anúncio muito próximo um do outro. Exato. Agora, se eu falar, vamos escrever 150. Daqui a pouco a cabeça da galera começa. Quando chega nos 25, nos 30, a maioria desiste total. Exato. Os meio louquinhos chegam nos 60. Os completamente obcecados chegam nos 150. A ideia é muito boa. Ela vem ou dos 150 ou do gênio. Exato. Só que o gênio só chegou na genialidade porque ele fez 150 muitas das vezes. Ah, o Nisanganais é um gênio. Então, você pede pra ele criar uma ideia e ele cria. É porque ele fez 150 mil vezes. Então, ele tem 150 mil tentativas e agora o cérebro dele faz associações muito rápido. Criatividade e velocidade você faz associações. Uma vez um cara da Hotmart me viu numa palestra que eu tenho um show de improviso que chama Me Dá Uma Ideia. E aí ele falou assim, Leandro, eu não sabia se era um elogio ou se foi a pior ofensa que eu já recebi na vida, mas ele falou assim, você pensa em uma velocidade muito mais rápida do que aparenta. Sabe, foi o elogio. Ele falou que eu tenho cara de idiota, eu fiquei confuso, eu não sabia o que fazer. Mas é muito bom, é exatamente isso, assim. E foi muito boa sua observação das pessoas criativas. Acho que a galera aqui curtiu muito. Tô vendo aqui os comentários, a galera tá enlouquecida aqui. Eu adorei o convite. Contribuiu muito, muito, muito. A galera curtiu muito, muito. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você tá com um recém-nascidinho aí. Então, muito obrigada. Foi aqui, contribuiu. A galera tá enlouquecida. Tô vendo aqui um monte de coração. Galera, socorro que live vai ficar salva essa live aqui pra vocês, então. E Leandro, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado a você, Nath. Tô super feliz. Arrasou demais. Obrigada. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.